É sempre bom poder voltar do DM, dos sentidores, graças a Deus eu preciso treinar e não sentir dor nenhum, espero que essa semana possa ter uma maior parte física para poder estar à disposição do jogo. Esse é o jogo da vida do Santa, até que hoje o Santa Cruz é terceiro colocado? Não, de maneira nenhuma, a gente tem um jogo a menos, sabe de jogo da vida, cada um sabe do objetivo do clube, da capacidade de cada jogador, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade para conseguir o nosso objetivo, que na minha opinião vai ser muito difícil, mas tem que colocar em prática o que a gente vem trabalhando e a classificação vai vir. O apoio da torcida de João Pessoa vai ajudar vocês em quantos porcento, Ian? Vamos estar aqui numa roda, 100%, acho que o Santa Cruz sem essa torcida que o apoia, não sei se o Santa Cruz tão falado no cenário brasileiro, e a gente espera que a torcida do Santa possa nos prestigiar igual foi na estreia. E se você for supersticioso, foi lá onde você marcou o gol da Série D, né? Se Deus quiser, quem sabe voltar a poder marcar, é sempre bom para o atacante fazer gols, se eu estiver no jogo eu espero poder marcar. para ajudar o santo. Tiago, você se sentiu bem agora, depois do treinamento, a possibilidade de você voltar mesmo, no domingo? Não, a possibilidade de jogar é o professor Zé, né? A gente está brigando por uma vaga no time, né? Eu comecei jogando, mas tive a infelicidade de vim de duas lesões seguidas, né? Graças a Deus eu voltei hoje, não senti dor nenhum, nenhum incômodo, né? Espero, no decorrer da semana, aprimorar a parte física para não sentir cansaço durante o jogo. Quantos gols você levantou lá na temporada? Sete, né? Um ano sete. Aí tem o Tiago Matias com 14, o outro que você não me dá desmoralização. Não, acho que nós sabemos, né, da qualidade do Matias dentro da área, né? A bola procura ele nessa rebatida ali, também é um bom finalizador. Acho que ele, para um zagueiro, uma média dessa, praticamente meio do ano ainda, acho que é uma excelente média, né? Então, eu espero que ele continue marcando para nos ajudar, né? Conseguir essa classificação tão sonhada. Agora, você ainda pode afetar ele? Olha, eu acho que o futuro a Deus pertence, né? Mas, acho que é difícil, né? Tipo, é o dobro de gols, né? Se eu tivesse um, ele tivesse dois, com certeza, mas acho que são sete gols, só é muita coisa, né? Mas quem sabe, né? Acho que se tiver uma sorte, e depois que quiser fazer três gols no jogo, pode acontecer, né? Então, a gente está a sujeitar tudo ali, né? Então, a gente está a sujeitar tudo ali.